As polícias paraguaia e brasileira descobriram que dentro desta casa, que fica em Assunção, capital do Paraguai, funcionava uma das células do Comando Vermelho no país. Todos os presos na sede do comando no país vizinho são brasileiros. Entre os cinco detidos está esta mulher, considerada a chefe do grupo. Era com esse armamento. Sete rifles, quinze pistolas, munições de grosso calibre, carregadores, explosivos, que o grupo planejava resgatar Marcelo Piloto, o braço direito de Fernandinho Beiramar, chefe do Comando Vermelho, preso no Paraguai. O plano estava rascunhado neste caderno, apreendido junto com as armas que seriam usadas pelo grupo para tirar Marcelo Piloto da cadeia. O arsenal de guerra estava enterrado no jardim de uma das casas alugadas pelos criminosos. Marcelo Piloto chegou a ser o traficante mais procurado do Brasil. Ele chegou a ser preso em 98. Só que em 2007 ganhou o direito ao regime semiaberto e nunca mais voltou para a cadeia. Desde então, Marcelo Piloto estava foragido, mas acabou detido em 2017, quando a polícia paraguaia o encontrou em uma cidade a cerca de 400 quilômetros da capital do país. Na época, Piloto estava escondido em Encarnacion, mas ele mudava de endereço a cada seis meses. Usava documentos falsos para despistar a polícia. O grupo preso arquitetando a fuga do traficante era composto por comparsas de Marcelo Piloto, que queriam que ele saísse da cadeia para voltar a cuidar dos negócios do narcotráfico brasileiro. Ele é apontado pela polícia como o maior fornecedor de armas e drogas fora do Brasil. Nós precisamos cortar na origem, cortar esse fluxo de abastecimento, porque eles, sem essas armas de fogo explosivo, sem essa facilidade, eles não vão ter esse ímpeto, essa ousadia de ficar nessa lógica de tentar tomar território e enfrentar a polícia como enfrenta. Nesta semana, em outra ação no Paraguai, a polícia também descobriu um túnel que possibilitaria o resgate de 80 brasileiros, membros do PCC, de uma das cadeias do país em Pedro Juan Cabaleiro. Marcelo Piloto foi condenado por homicídio, latrocínio, roubo e tráfico de drogas. Em 2012, quando estava foragido, ele mesmo participava de tentativas de resgate a outros traficantes perigosos. Esta foi a segunda vez que o crime organizado tentou tirá-lo da cadeia. Em fevereiro deste ano, dois homens foram presos depois que a polícia descobriu outro plano articulado para que o traficante deixasse a prisão.